Antes a gente vai fazer uma entrevista muito importante pra mim, pra você, pra qualquer pessoa que tá sobrevivendo na era digital. Lei Geral de Proteção de Dados, essa norma completou um ano. E aí é o seguinte, se você faz compras online, pede comida por aplicativo, se você acessa as redes sociais, se você utiliza os bancos, os aplicativos dos bancos, pode ter certeza, essa lei diz muito, muito pra você. Ela afeta diferentes setores e serviços do dia a dia. Pra explicar um pouco melhor essa lei, que em tese deve proteger quem tá conectado, a gente recebe uma especialista aqui em segurança da informação, Maria Possobon Rocha. Olá, muito boa tarde, você me ouve bem, Maria? Oi, Dani, boa tarde. Ouço sim. Maria, eu tenho tantas dúvidas, tantas questões, em especial porque a gente tem uma mania de mentir, basicamente, todas as vezes que alguém pergunta, você leu todos os termos e aceita as condições para ingressar neste serviço? Aí você, obviamente, não leu, mas você clica lá, sim? E vai, e entra, e entra na rede social, enfim. Quanto que a gente precisa estar atento? Porque a grande questão é redes sociais, as pessoas acham que é informação de graça. Na verdade, não é de graça. Dados, né, os nossos dados são uma mercadoria muito valiosa para essas big techs. É importante que a gente saiba que tipo de portas a gente está abrindo toda vez que cliquem em aceitar um termo de uso. O que a lei diz a esse respeito, por exemplo? Primeiramente, obrigada pelo convite, boa tarde. Isso que você falou, Dani, é muito importante, né, porque muitas vezes a gente está com pressa e aceita tudo sem ler. Então, assim, a lei, ela dá um respaldo muito grande para quem é consumidor, para quem é cliente, exatamente para evitar que os dados sejam compartilhados com outras empresas, que eles sejam usados de forma não adequadas. E se a gente não lê, né, essas regras, muitas vezes a gente está aceitando exatamente, autorizando que esses dados sejam compartilhados com outras empresas terceiras, que eles sejam compartilhados com outras pessoas para fins comerciais. E aí acontece muitas vezes, né, que a gente está no Google, a gente está em algum outro aplicativo e aparece bem aquela propaganda daquele assunto que a gente pesquisou em um outro aplicativo no dia anterior, ou que a gente mandou um e-mail e às vezes a gente se pergunta, nossa, mas como que ele descobriu, né, que a gente estava precisando comprar esse produto ou que a gente estava interessado em receber sobre isso? Provavelmente a pessoa aceitou o compartilhamento dos dados dela sem ter o real consentimento. Por isso que é muito importante a pessoa sempre ler, né, porque se em algum momento ela leu e não deu consentimento para esse tipo de compartilhamento, ela pode exigir isso da empresa que ela contratou para fazer algum tipo de serviço. Maria, eu vou convidar para cá a nossa âncora no Rio de Janeiro, a Raquel Amorim, ela quer também fazer parte dessa conversa, falar com você. Raquel, manda bala. Obrigada, Dani. Oi, Maria. Boa tarde para você. Obrigada por participar com a gente no plantão deste sábado. Bom, a lei, ela traz logo de cara o que são dados pessoais, né, e esses dados, eles precisam de cuidados ainda mais específicos. Então, eu gostaria que você esclarecesse bem, para ficar bem claro aí para quem está acompanhando a gente, que cuidados são esses que devemos ter ao acessar um site, ao acessar uma rede social? Boa tarde, Raquel. Bom, é, primeiramente eu acho que seria legal definir um pouquinho o que são dados pessoais, né? Dados pessoais são todos os dados que definem uma pessoa física. Então, assim, o meu endereço, o meu nome completo, o meu número de celular, o meu e-mail, são informações que fazem parte dos meus dados pessoais. E aí, dentro dos dados pessoais, eu também posso ter dados sensíveis, né? O meu tipo sanguíneo é um dado sensível, a minha... O meu sexo, né, o meu... Todos esses dados que caracterizam informações mais sensíveis, eles precisam ter um cuidado ainda mais intenso, porque eles podem dizer muito a respeito sobre mim. Então, uma vez que a gente tem o conhecimento sobre o que é dados pessoais e ainda dados sensíveis, a gente pode, sim, decidir que tipo de compartilhamento a gente quer dar para esses dados e, principalmente, se a gente quer dar o consentimento desses dados serem tratados ou compartilhados com terceiros. Doutora, deixa eu aproveitar que a senhora está aqui, a gente vai trazer também o Cássio Zeiman, já vem para cá, nosso gurizinho, nosso âncora em Brasília. Mas, muito rapidamente, virou uma prática comum com as redes sociais para você fazer uma compra, por exemplo, por um site. Você quer comprar uma cadeira. E aí, na hora que você entra naquele site para comprar aquela cadeira, ele diz assim, olha, você quer fazer o seu perfil, digamos assim, né? Você precisa criar um perfil para concluir a compra e você pode usar seu perfil numa determinada rede social para facilitar, para ganhar tempo. A partir desse momento, a rede social também está tendo acesso ao perfil de compras que eu faço, né? Explica um pouco para quem está em casa que tipo de negócio a gente está abraçando quando utiliza esse artifício. Para ganhar tempo, a gente está permitindo uma conexão ali bastante vantajosa para quem depois vai pegar o meu histórico, digamos assim, traçar um perfil, inclusive, para publicidade. Vem para cá, gurizinho, a próxima já é contigo. É, muito interessante esse ponto, Dani, porque não necessariamente o site, ele precisa que o cliente faça o cadastro para permitir uma compra. O site que faz isso, ele não está, ele não passou por um processo de adequação. O site pode sim exigir dados pessoais, mas desde que ele tenha uma finalidade para isso. Então, é claro que se eu preciso fazer uma compra, o site precisa saber o meu endereço, porque senão o produto não vai chegar até a minha casa. O site precisa saber os meus dados bancários, porque eu vou efetuar um pagamento. Mas não necessariamente ele precisa constrangir ou vincular essa compra a um cadastro. Então, assim, quando a gente, por exemplo, vincula o nosso acesso do Facebook, do Google, não tem problema nenhum a gente fazer isso. Tem muitos sites que permitem esse tipo de link, né? Para que eu acelere, faça de forma mais rápida esse tipo de compra. O importante é a pessoa que está fazendo a compra ter a ciência de que, a partir do momento que ela está autorizando isso, ela também está autorizando o compartilhamento de dados dela com esse terceiro, digamos assim, né? Essa outra plataforma que está intermediando o acesso para permitir a passagem dos dados pessoais. Maria, aqui é o Cássio falando com você. Eu gostaria até de, nessa mesma linha que a Daniela perguntou para você, essa questão, você tinha falado a questão de escrever os dados, questão de endereço, CPF, até a questão sanguínea. Mas quando acontece ao contrário, até por questão de pressa, muitas pessoas acabam ali aceitando, né? Todos aqueles cookies, aqueles pop-ups que acabam subindo na internet para a gente poder acelerar um pouco mais a navegação no site. Mas quando é o contrário, quando a pessoa vai fazer uma inscrição, podemos ser um cadastro e coloca algum dado incorreto, justamente por medo ou por insegurança que o site se apropria dos seus dados pessoais. O que acontece ao contrário, quando o consumidor, de fato, coloca um dado errado de forma consciente para não ter os seus dados expostos? Eu acho que, assim, é importante o consumidor, o cliente, ele ter ciência do que ele está fazendo, né? Claro que, se ele colocar um dado errado, ele se torna responsável por isso. Então, a empresa, se ela está pedindo aquele dado e ela passou por um processo de adequação, ela deveria ter uma finalidade para cada dado que ela solicitou. E nenhum dado deve ser solicitado se ele não tiver uma finalidade específica para isso. O que seria a finalidade? Se eu não preciso daquele dado para efetuar aquela compra, aquele serviço como empresa, é melhor eu não pedir. Uma pela questão da legislação, da Lei Geral de Proteção de Dados, e outra também para um próprio respaldo da própria empresa. Porque, em um caso, caso a empresa sofra um ataque informático, ocorra um vazamento de dados, que ainda que a empresa esteja adequada e tenha passado por um processo de adequação da LGTB, ela corre esse risco. Claro que a gente abaixa muito esse risco quando a empresa passou por um processo de adequação, mas caso a empresa sofra esse tipo de ataque informático, ela também expõe o menor, expõe menos possível o seu cliente, né? Menos dados do cliente que passam para a mão, por exemplo, de um hacker. Então, é importante que o cliente, ele coloque os dados corretamente, né? Porque é do seu interesse, uma vez que se a empresa está adequada à LGTB, e o cliente confia que aquela empresa está adequada, então tem a condição de fazer um tratamento adequado dos seus dados, que ele coloque os dados de forma correta. Raquel Amorim, quer fechar para a gente, querida? Vamos lá, então, Dani. Maria, liberdade de expressão e direito à privacidade, né? Como é que diferenciar isso na internet para a gente encerrar essa entrevista? Eu acho, assim, que todo cidadão, ele tem direito à privacidade, tem até uma outra legislação em paralelo, né, que está em andamento, foi aprovada pela Câmara recentemente, que fala sobre a privacidade dos dados pessoais como um direito fundamental. Quando isso acontecer, né, quando essa lei realmente ela vier aprovada pelo Senado e tudo mais, acho que ela tem um poder muito grande para reforçar a LGTB, porque os dados, embora a gente hoje viva num mundo muito digital, onde todo mundo tem acesso a tudo, e todo mundo se sinta livre para expor o que quiser na internet, não significa que a gente tem o direito de expor o outro, né? Não é porque eu posso expor o que eu penso ou a minha opinião na internet que eu tenho o direito de expor pessoas e dados de outras pessoas. Então, é muito importante. Hoje a gente tem a NPD, né, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que faz toda a parte de regulamentação com relação ao tratamento dos dados, e inclusive pode dar multas, sanções em caso de não cumprimento, mas também é fundamental que nós, consumidores e clientes, conheçamos a lei para que a gente possa exigir os nossos direitos, né, não só perante as autoridades, mas principalmente perante as empresas com quem a gente divide os nossos dados. Maria Apossobon veio aqui tirar nossas dúvidas, quem sabe a gente tenha também tocado em assuntos do seu interesse, a respeito da proteção dos nossos dados. Muitíssimo obrigada, até a próxima. Doutora, bom final de semana. Obrigada. 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 Obrigada.